Quem nunca sonhou em viver um mundo de fantasias? Ser um arqueiro, um guerreiro destemido ou até mesmo um mago? Para quem joga RPG não existem limites para a criatividade. A sigla RPG vem do Roly Playing Game, que traduzido significa jogo de interpretação de papéis. O chamado RPG de mesa é jogado ao vivo, com todos reunidos em volta do tabuleiro. A história é criada pelo mestre, um jogador responsável por mediar o jogo enquanto os outros vivem a aventura. No que eu comecei a mestrar RPG, no que eu comecei a escrever as histórias, a entender melhor a mecânica do jogo, a alterar a mecânica do jogo para o jogo fluir melhor, eu percebi que isso é uma coisa, um hobby que eu quero levar para a vida inteira e, se possível, até mesmo para um trabalho. Tanto que é o que acaba acontecendo hoje, que com o design de jogos que eu faço, como roteirista, eu testo muitas das minhas histórias e algumas mecânicas de jogo com um RPG de mesa. Então foi meio que uma paixão assim que surgiu hoje. E quem também joga RPG online percebe as diferenças entre as versões. No RPG de mesa você transpassa isso porque você cria amizade. Você tem uma amizade mais profunda, você cria laços, confianças com essas pessoas. Agora nos jogos online não. Nos jogos online a gente costuma comparar como se fosse a vida. Às vezes você encontra aquela pessoa de novo, ou às vezes você nunca mais encontra aquela pessoa, e vai nesse sentido. Uma nova história, uma nova personalidade. Criar um personagem é o primeiro passo para começar uma aventura, onde o destino está nas suas escolhas e na palma de sua mão. A sociabilidade é um fator que eu acho que é interessante. Tem o lado lúdico também. Eu acho que é super saudável você poder colocar a sua criatividade em funcionamento. E quando você faz isso com outras pessoas é algo super saudável. Se você pensa que RPG é coisa de criança, se engana. Uma pesquisa de mercado realizada em 2016 mostra que a maior parte dos jogadores tem de 20 a 40 anos. E não existe idade certa para juntar os amigos e começar a jogar. O Demogó! A gente tá na merda!